Nesse vídeo eu vou te ensinar a como deixar uma mulher ansiosa para falar com você. Me responde uma coisa, quantos filmes ou séries que você já viu onde a mulher fica olhando para o celular a cada 5 minutos depois de um encontro? Muitos ou quase todos, né? Principalmente se tiver romance nesse filme. E agora pensa comigo, quantos deles o homem manda mensagem ou liga em seguida ao encontro de uma mulher? Difícil de responder essa pergunta, né? Essa dica de como deixar uma mulher ansiosa para falar com você já está sendo mostrada há muito tempo. Mas o maior problema é que os homens, vocês homens, não prestam atenção ao que veem nos filmes e séries. Como assim eu não presto atenção? É simples, meu amor. Coisas como essas estão de monte ao que mais tem nesses tipos de filmes melodramáticos. Que só as mulheres conseguem e gostam de ver. Mas por não ser algo que chame a atenção masculina, dificilmente você vai conseguir prestar atenção. Mas é algo que a mulher gosta e presta muita atenção. Mas é claro, né? Que se você perguntar para uma mulher o que ela acha disso durante uma cena de um filme qualquer, ela provavelmente irá falar coisas negativas sobre isso. Sabe por quê? Porque as mulheres são ansiosas demais para saber esperar. Desde muito tempo onde a mulher cuidava dos filhos, da moradia, da proteção, onde sua atenção tinha que ser dividida em N coisas, ela não conseguia ter a mesma paciência que o homem. Porque o homem tinha a função da caça, coisa que precisava ter muita paciência. Então é aí que você entra em ação e presta atenção em mim. Ao invés de você entrar em contato com ela no dia seguinte, deixe ela esperar um pouco mais. Assim como vocês homens, né? Também querem saber como é que foi ali na sua performance, a mulher também quer, independente se ela está ou não interessada em você. Ela vai ficar ansiosa para saber o que você achou dela. Se você achou ela interessante, se achou ela atraente, se achou ela gostosa, se achou ela bonita, infinitas coisas. E se você mandar mensagens para ela no dia seguinte, principalmente elevando o seu ego, né? Ela terá em mente que você já está na dela, podendo ter você a hora que quiser. Então é bom após um encontro que você teve com uma mulher, não mandar mensagem imediatamente. Espera um ou dois dias, já está de bom tamanho. E aí sim você vai mandar uma mensagem para ela. Por quê? Porque daí você vai deixar ela ansiosa, esperando uma resposta sua para você mandar uma mensagem e falar o que você achou do encontro. E você deixando ela ansiosa, ela vai ficar pensando o tempo todo em você. Mas também não vai deixar ela esperando demais, tá? Pois nem sempre ela vai estar esperando por você. Saiba dosar isso. Então um ou dois dias já está ótimo para você esperar para mandar uma mensagem para uma mulher. Mas agora se você quer que uma mulher fique te mandando mensagem o tempo inteiro, fique correndo atrás de você. Para isso você tem que ser um homem bom de cama e fazer ela viciar em você. E é pensando nisso para te ajudar que nos dias 6, 7 e 8 de junho, eu vou fazer um aulão ao vivo e gratuito, te ensinando passo a passo e na prática a como fazer uma mulher enlouquecer na cama. Vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo. Só basta você clicar ali no link e se inscrever para ter acesso a essas aulas. E também vou deixar o link ali nos comentários fixado. Então se você quer aprender, clica ali agora que eu vou te ensinar no meu aulão. E aí E aí E aí E aí Tchau.